Não importa que nos sorros falam e choram Não importa se vai estar longe de mim Não quero interponerme até o caminho Se um dia pensa em voltar Muito tarde será já e um novo amor terá Então chorará como eu loré por ti Muito tarde será já e um novo amor terá Então chorará como eu loré por ti Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Eu queria beber um cigarro e fumar E ao homem que atorou Mis sentimentos que ia buscar Como pudiste juzgar Com o meu tonto coração O que has feito com amor Segura um dia ela vai pagar Não estou triste Não estou triste Não estou triste Não estou triste Desde o lodo do cigarrinho Que me amou sem chorar Eu não sei creio É brillante Mas eu sei que algum dia Ela vai pagar Ah, 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 ah É isso Uh, 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 uh Já sai um africano A CIDADE NO BRASIL O que vem, não pega a negra Porque a negra se respeta Porque a negra se respeta O que vem, não pega a negra O que vem, não pega a negra